As principais ocorrências policiais desde a última sexta-feira foram duas prisões por uso e consumo de drogas em abadidos dourados em virtude de operações policiais, as quais trabalham vários aspectos de prevenção criminal, tanto em relação ao tráfico e uso de drogas, como para combate aos crimes contra o patrimônio e contra a vida. Em Coromandel, temos um homicídio consumado no bairro Gameleira, na manhã de sábado, de um homem de 69 anos de idade, com a prisão dos três autores pela polícia militar, ocorridas no município de Vazante, sendo dois homens de 37 e 24 anos de idade, uma mulher de 23 anos, e a apreensão da arma utilizada no crime, uma espingarda calibre .22. Ressaltamos que, no momento da prisão, a mulher declarou aos policiais militares que a motivação do crime seria um desentendimento deles com a vítima, que teria cortado um pé de manga no quintal da casa, que estava sendo ocupada pelos três autores. Após terem sido apresentados ao delegado de plantão em patrocínio, foram conduzidos aos presídios em Presidente Olegário e patrocínio, e seguem presos à disposição da Justiça. Tivemos, ainda em Coromandel, três ocorrências e prisões de pessoas, sendo uma por uso de drogas, outra por direção perigosa, uma motocicleta que foi surpreendida pela polícia militar empinando, sendo empinada pelo condutor, e uma por embriaguez ao volante, também surpreendido pelos militares, fazendo manobra perigosa. Finalizando, temos mais uma ocorrência de estelionato na nossa cidade, em virtude de clonagem de WhatsApp, na modalidade em que os criminosos, após a clonagem, enviam mensagens aos contatos solicitando transferência de dinheiro, alegando problemas diversos. Fica a dica da Polícia Militar, nunca faça transferências de dinheiro sem conversar pessoalmente com parentes e amigos, a fim de certificar se as situações realmente procedem. E tem que cadastrar o PIN de segurança do WhatsApp, para dificultar a clonagem deste aplicativo. Se tiver algum tipo de dúvida, procurem pessoas que tenham mais facilidade com tecnologias, pois esses dispositivos de segurança que o aplicativo possui, e outras boas práticas também, na utilização de e-mails, etc., eles viabilizam uma maior segurança e dificultar a ação dos criminosos em relação ao erário das pessoas. Então, vamos lá, vamos lá.